Você tem o mesmo lado bom que eu, que é o lado esquerdo Eu que é assim, ai Sandy Eita, vamos ficar novos Obrigada Hello Não, vamos fazer um, dois, três e já, vai Um, dois, três Hello Gente, estou aqui com essa linda, maravilhosa O ícone, gente, Sandy Estou muito feliz de estar aqui A gente tem toda uma história com você Acho que não tem uma pessoa que a gente não encontra E fala, caramba, Sandy Faz parte da nossa vida Você marcou muitos momentos, assim, da minha adolescência Ainda marca com toda a sua, sobre o seu trabalho, sua dedicação Eu queria deixar esse momento Que lindo, obrigada Chat, realmente, porque é muito legal Quando você consegue Trazer a tona o que você sente, sabe Então parabéns pelo seu trabalho Obrigada, que bom, fico feliz Isso, Sandy, são quase 30 anos de carreira Tem uma coisa muito legal que você compartilhou Nos seus stories, que inclusive Você está muito conectada nas redes As suas fotos estão muito, tipo, caramba Ela está no Instagram, no canal do YouTube Então isso é muito legal Estamos esforçando Você está, tipo, acompanhando a galera E que você divulgou que você se emociona realmente nos palcos Mesmo depois de tanto tempo O que você sente, assim, nos palcos, né? O que vem, assim, no coração? É difícil explicar, né? É difícil explicar Eu ainda tenho aquele frio na barriga antes de subir no palco Assim, eu fico meio gelada Um pouco, levemente nervosa, assim Antes de começar um show É, mas não é um nervoso ruim que atrapalha É uma ansiedade, é um nervosinho Pela responsabilidade que é Eu não quero errar Eu quero fazer o meu melhor Eu quero que todo mundo curta, sabe? E eu quero estar bem no palco Pra, enfim, poder dar tudo que eu tenho de bom, assim Pra dar pras pessoas E aí, que quando eu subo no palco, às vezes, transborda, sabe? Tipo, no primeiro show, eu chorei na primeira música, na estreia Porque eu sabia que eu estava com saudade daquilo Com muita saudade Fazia oito meses que eu não fazia um show Eu estava só preparando esse projeto E aí, quando eu subi, eu senti toda aquela energia daquela galera Que foi ali só pra me ver Aí eu fico, às vezes, eu me dou conta disso, sabe? A ficha cai, assim E aí eu falo, o que é essa gente toda que está gastando horas do sábado à noite delas Pra estarem aqui comigo, sabe? E me dando esse carinho E cantando as minhas músicas E falando o meu nome Não sei o que Você fala, cara, tudo isso é pra mim Aí, quando eu me caio a ficha, assim Junta tudo, né? Junta tudo Aí, às vezes, eu choro Então, eu me arrepio Então, eu, sabe? Eu fico muito, muito, muito feliz, assim É muito legal Eu, quando eu estou num show e vejo, sei lá Momento de luzinhas Ou todo mundo cantando Eu falo, cada pessoa tem uma história Cada pessoa tem uma conexão com a música Que você não imagina Mas sabe que é uma coisa muito profunda, né? Especial, é Saber que eu, de alguma maneira Faço parte um pouquinho da história delas Assim, ouviu essa música Quando eu estava na fossa Porque brigou com a namorada Outra, ouviu essa música Que estava apaixonada por alguém Essa aqui, ouviu essa música Que estava se recuperando De um problema de saúde E essa música deu força pra ela continuar Tem cada história linda Que as pessoas me contam Música, né, gente? E histórias que eu nem sei Imagina quantas, né? Exato E a música é uma coisa que toca a gente mesmo, né? É, é arte É a coisa que mais une É, é uma arte, né? É, então eu me sinto muito privilegiada De trabalhar com isso, sabe? Com o que eu amo E poder levar coisa boa pras pessoas É muito legal Sim Me emociona mesmo Estando pro projeto Vamos falar sobre ele Eu achei incrível a ideia Isso surge muito de você Parte de você Junto com a sua equipe Mas eu achei a dinâmica muito legal Acho que é até legal A gente forçar isso na internet Como vão funcionar esses lançamentos, né? Ah, sim Você lançou com a Maria Gadu já Com seu marido Lucas Já atingiu, tipo, milhões Já em dois dias Bizarro Eu tô acompanhando Que loucura, né? Sandy Youtuber, gente Ó, tô muito youtuber Eu não tava esperando por isso Tô bem feliz mesmo E a gente resolveu fazer assim A cada 15 dias a gente lança um episódio Na mesma... Dois, três dias depois A gente lança a música e o clipe no mesmo dia, né? Então, na mesma semana O episódio e a música e o clipe Com cada convidado E são oito convidados Então eu vou ficar lançando coisas até novembro Até novembro Ó, nós, voz deles Ali, ó Os conteúdos Os conteúdos A gente pode esperar mais da Sandy Então, no canal do YouTube Até vi que você A Fernandinha Ela deu uma ideia pra você Parece que você gostou De mostrar mais os bastidores A bagunça A bagunça Porque a gente, né? Eu vi a web e eu fiquei Ai, que legal ver mais a Sandy Que legal ver mais do filho Aparecendo de repente E o cachorrinho Sabe tudo mais do seu mundo Meu mundo Então... E o relacionamento Que a gente fica pensando Como são os artistas, né? Todo mundo gente, né? Todo mundo lidando com gente O tempo inteiro, assim É legal mostrar isso Eu não sei Até que ponto a gente tem material Dessa bagunça maior De bastidores Porque é um momento também muito... É, que a gente tá muito focado No trabalho ali Então... Apesar da gente ser divertida A risada Mas tem coisas engraçadas Eu achei super Tem, tem Tipo, tomando cachaça com a H2 Essas coisas assim É, a gente pode tentar Fazer um compilado depois E lançar Mas eu... É... Eu pretendo estar mais presente Na internet Pretendo Adoro Agora vamos aos fatos Sobre a Sandy Já que temos Oito parcerias Oito amigos Oito pessoas Que fazem parte da sua vida Separei oito fatos Tá Que você vai ter que responder Tipo... Sabe? Ai, socorro Ai, meu Deus As perguntas Tão um negócio no coração Não sou nada Tipo, oh, meu Deus Tá, tá bom Seu item de make favorito Rímel Você desce do salto Quando... Quando cometem alguma injustiça Quando eu sou muito mal interpretada De uma maneira injusta Assim, aí eu desço do salto mesmo Me deixo barato Sua bebida preferida Se for alcoólica, vim Ai, eu tô gostando Na sua bolsa não pode faltar Celular e rímel Tô pensando lá no rímel de novo A música da época de Sandy Junior Que você mais cantou Assim, você tipo Mano, essa música, cara Eu já sei Porque eu continuo cantando até hoje Ninguém me deixa parar de cantar Quando você passa a famosa Turuturo Ah, sim, Turuturo Não sei o que foi essa Não deixa você parar Não me deixam parar de cantar Uma mania estranha Mordei a boca Mordei a boca E apertar os meus cantinhos Encravados da unha Eu tenho essa mania De ficar apertando aqui Onde fica meio incomodando Aquele calo de escrever Ai, sei Então, fica durinha Eu fico assim O palavrão que você mais fala Uma coisa relacionada A foda-se A foda-se Tipo isso Uma frase que você leva pra vida É uma frase do Nietzsche Que é tipo um lema pra mim Que é Torne-te quem tu és Tô nessa busca constante Incessante e eterna De me tornar quem eu sou Eu acho que todo mundo Deu teu negócio Acho que estamos todos Não estamos? Que bonito sim Com certeza Pra terminar, Iulique Você assaltava a geladeira às vezes E que gostava de cozinhar uns doces É isso mesmo? Eu gosto de cozinhar Eu fazia mais doces antigamente Na cozinha Hoje eu gosto mais de fazer coisas salgadas Tipo comida Comida Porque fica pronto mais rápido Hoje eu prefiro fazer comida Eu só falei isso porque Eu vou dizer alguns nomes rapidinho Dos cantores Das parcerias E você tem que atrelar Alguma comida ou bebida A eles Então tipo assim Maria Gadu Tchau Sabe? Tá, tá, tá Legal Mateus Asato Ah, por causa da ascendência japonesa dele Eu vou colocar sushi Tiaguinho Tiaguinho, cerveja Maria Gadu Maria Gadu Em homenagem ao nosso episódio Cachao Cachao Ana Vitória Uma bebida pra Ana Vitória Ah, água de coco Elas Ana Vitória Adora beber água de coco Do coco E elas beberam No dia da nossa gravação Então Água de coco pra elas Melim Eu sei que eles gostam de vinho Porque eles tomaram vinho comigo Vinho pra Melim A Isa Eu vou chutar uma caipirinha E chororó Cerveja pra eles E o Lucas Lima Somarina Chocolate Chocolate Os dois chocólatra Que eu conheço na paz da terra Nossa Chocolate para o Lucas Lima Arrasou Então é isso, linda Obrigada Eu amei Parabéns pelo projeto Por você inspirir muitas pessoas Obrigada Continuei com essa só luz interna Amém Nossa Nossa Pra nós E obrigada por ter vindo aqui Amém Beijos, seus lindos Deixa um recado pros fãs Ah pessoal Acessem lá meu canal Por favor Beijos episódios Eu sou uma nova youtuber Então dê uma força pra mim Que eu tô começando nessa vida Dá um like Segue a Sandra Me sigam Eu tenho Eu tenho um vídeo A cada 15 dias E mais um clipe Mais as músicas Nas plataformas digitais Isso mesmo Acessem Isso aí Ativa o sininho Ativa o sininho Beijos Tchau 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 Tchau